Passamos um tempo considerável da nossa vida no trabalho e nos últimos meses levamos a rotina do trabalho para a nossa casa. Como a inteligência emocional pode nos ajudar nesse momento, é o que você vai ver na reportagem a seguir. As relações humanas devem mudar daqui para frente. Entre as alterações está a relação de trabalho, o vínculo empregatício. Muitas atividades serão desenvolvidas de casa mesmo, o chamado home office. Isso já aconteceu agora, durante a pandemia, a quarentena. Mas como manter a inteligência emocional, o equilíbrio emocional trabalhando de casa? Como dividir corretamente o tempo? Sobre isto, nós vamos conversar agora com a publicitária Valentina de Oliveira, de 25 anos. Valentina, você que está trabalhando de casa durante esses últimos dias, pode nos contar como é que foi a sua experiência? Então, eu trabalho em três lugares diferentes e em um deles eu já fazia home office. Então, eu já entendia como é que funcionava. E aí, agora, com a pandemia, eu comecei a trabalhar em todos os três lugares de home office. Então, eu preciso dividir o meu dia entre os três trabalhos em casa mesmo. E durante essa pandemia, durante o período de quarentena, houve momentos em que você chegou a questionar a sua sanidade, a ter dificuldade, a falar, gente, eu não vou dar conta de ficar o tempo todo em casa, só trabalhando aqui, tomando todos esses cuidados sanitários que devem ser tomados. Como é que foi? Acho que sim, acho que esse é um sentimento que afeta todo mundo, né? Primeiro que eu acho que a situação em geral já faz a gente se sentir um pouco insuficiente, a gente sente que nunca está fazendo o suficiente, que nunca está trabalhando, nunca está rendendo o tanto que precisa. Então, claro, sentir sim, mas eu acho que o mais importante é a gente focar na nossa saúde mental, ter as nossas pausas, entender que o trabalho tem o horário, tem dia que a gente vai ser super produtivo, vai conseguir fazer um monte de coisa, tem dia que não, e a gente tem que aceitar isso, não podemos nos cobrar tanto, né? Eu acho que essa cobrança pessoal é o mais importante, a gente ter um limite. Valentina de Oliveira, publicitária, muito obrigada pela entrevista e por compartilhar com a gente a sua experiência. E sobre a experiência da Valentina, nós vamos conversar agora com a psicóloga Janete Dias Pinheiro. Janete, como manter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, trabalhando de casa? Trabalhar em home office hoje, ele pode ser uma coisa maravilhosa, como ele pode ser uma coisa péssima e horrível. E tudo tem a ver com uma questão de colocar limites, tudo tem a ver com essa palavrinha limite, que parece ser tão fácil, mas às vezes ela não é tão fácil assim, né? Do que a gente fala de limites? Limites é você, limites de tempo que você vai ter que olhar, organizar. Qual o tempo que eu tenho? Quanto tempo eu vou poder trabalhar em home office ou não? Quanto tempo eu vou dedicar ao meu trabalho? Quanto tempo eu vou dedicar às minhas outras atividades? Bom, qual é o espaço dentro da minha casa, eu vou delimitar para que seja o meu trabalho, para que aquilo seja efetivamente o meu espaço de trabalho. Delimitar aquela fronteira e aquele espaço. Uma outra questão é você limitar e estabelecer limites para a sua família, para aquelas pessoas que estão junto com você. Por quê? Você pode ser demandado pelo seu cônjuge, pelo filho, pela secretária, pelo telefone da mãe que está ligando e etc. Então, se você não explica para as pessoas que você está ali, no seu espaço de trabalho, no seu momento de trabalho, se isso não ficar claro para o outro, você pode ter interrupções. Antes dessa pandemia, as empresas já davam muita importância ao equilíbrio emocional, à inteligência emocional. Após essa pandemia, após esse período de quarentena, isso vai ser fortalecido? A questão do equilíbrio emocional vai ganhar novo destaque? Com certeza, aquilo que já era valorizado, amplamente valorizado pelas empresas, a questão do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, ela vai ser, a todo momento, exigida mais e mais. Até porque as doenças psicossomáticas, elas hoje têm um volume muito maior do que qualquer outra doença. Elas só perdem para doenças cardiológicas. Mas toda essa questão de somatização tem a ver com inteligência e equilíbrio emocional também. Por isso que, cada vez mais, ela vai sendo requerida para todos os profissionais, de qualquer ramo de trabalho.